Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale, é Chanou na bota, bota, botadinha, sale, é Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha, sale, é Chanou na bota, bota, botadinha, sale, é Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvado